Quem, quem, comigo vai e vem? Quem é o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão É o meu amigãozão Eu adoro correr, pular Sinto o vento me balançar Tenho medo, mas vou tentar Se eu sei que vocês vão Quem vem comigo sei tão bem Que é alguém especial E vai ficar no coração Do meu amigãozão Meu amigãozão Come on, Nessa! So beautiful! Nessa, we're in a musical garden! Sorry, I guess I was so hungry That I couldn't help myself Yes! It's too much fun to quit And maybe I'll get it next time And five, six, seven, eight Hey! Come on, Nessa! Then we're in a musical garden! Come on, Nessa! Come on, Nessa! Come on, Nessa! Come on, Nessa! I'll be in a musical garden! I've got my friends! I've got my friends! T vérité! Come on, Nessa! Obrigado.